Uma energia renovável, obtida a partir do que já temos no meio ambiente, a força do vento. E assim, usando um aerogerador, transformar esse vento em energia, com pouco impacto ambiental e baixos teores de emissão de gases de efeito estufa. Estamos falando da energia eólica, que compõe a matriz energética de Santa Catarina e também do Brasil, onde a região Nordeste é campeã de geração. É sobre esse tipo de energia que vamos falar no programa Santa Inovação, que começa agora aqui na TVA. No país, são mais de 800 parques eólicos em operação. E você sabia que Santa Catarina também produz energia eólica? Onde estão, quanto de energia são capazes de gerar, quanto representam da matriz energética e o que vem pela frente quando se fala em energia dos ventos? É o que vamos conhecer agora no Santa Inovação. E para falar sobre esse importante tema, recebemos aqui no estúdio o Leonardo Porto Ferreira, ele que é atual secretário executivo do meio ambiente de Santa Catarina, foi diretor de recursos hídricos do Estado. Tem formação complementar em métodos participativos e gestão de projetos, envolvido no campo da aquicultura, recursos hídricos, proteção ambiental e produção sustentável. Seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, secretário. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e parabéns pelo tema que foi escolhido, que é um tema muito importante para a gente discutir. Vamos trazer esclarecimentos por aqui durante esse programa. A gente recebe também a Helena Zanella, ela que é gerente de energia e sustentabilidade pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, é engenheira, sanitarista e ambiental, especialista em energias renováveis, tem na bagagem também atuação no mercado de energia nos setores público e privado e agora no Estado está se dedicando à área de planejamento energética. É isso mesmo? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. Agradeço a oportunidade de estar aqui e vamos esclarecer todas as dúvidas. Então já vamos começar, Helena, perguntando como é que o nosso Estado de Santa Catarina se situa quando a gente fala de energia eólica, trazendo aí o ranking brasileiro. Bom, o Estado de Santa Catarina, ele é muito promissor para a utilização das eólicas. Hoje, a nível nacional, a nossa posição está em segundo lugar, perdendo apenas para o Nordeste brasileiro. Muito pelas condições climáticas. O Nordeste brasileiro trabalha com baixa pressão e isso proporciona maior incidência de ventos e a alta pressão aqui no Sul acaba reduzindo mais. No entanto, a gente tem um bom potencial a ser explorado. A questão litorânea ajuda também, Helena? Quanto mais próximo do mar, mais venta? Com certeza. Até existem possibilidades, tanto de energia eólica onshore, quanto as offshore, que são produzidas em alto mar. Tem até um decreto recentemente publicado, na verdade, no início do ano de 2022, publicado pela Esfera Federal, que oportuniza a essa exploração. Então, estudos para geração de energia elétrica a partir das offshore. Então, quer dizer, secretário, que a gente passa pelas estradas, acaba vendo aquelas torres eólicas, mas também está avançando pelo mar. Exatamente. Existe a possibilidade e é um potencial muito grande. Principalmente pela questão dos ventos, que são mais constantes, e também pelo baixo impacto ambiental que acontece em alto mar. Principalmente pensando em rotas de aves, os ambientes mais sensíveis, por exemplo, mata atlântica, campos de altitude. Então, no mar, esse impacto é reduzido. Acaba sendo uma operação um pouquinho com um custo mais elevado também, pela dificuldade, né? Exatamente. Principalmente pela instalação, né? O processo de implantação, ele acaba sendo um pouco mais custoso, mas tem um benefício ambiental e de produção também. A longo prazo também é um custo que se paga, né? E como é que começou o setor aqui no estado de Santa Catarina? Hoje, Santa Catarina ainda está no início, né, dessa atividade. É impossível competir com o Nordeste, né? O Nordeste tem aqueles chamados ventos alísios, né? Que são os ventos que estão relacionados à rotação da terra. E aqui no Sul, a gente está mais sendo impactado pelos ventos de frente fria, os ventos que vêm do mar. Então, são ventos menos constantes, mas que existe um potencial muito elevado ainda dentro do estado. Helena, quando a gente fala em Santa Catarina, que regiões aqui do estado nós temos mais torres de geração de energia eólica? Com certeza. Até trazendo a complementação da fala do secretário, hoje, o estado de Santa Catarina, ele tem uma vocação hídrica. No entanto, outras energias renováveis, tanto a eólica, a fotovoltaica, a biomassa, está em crescimento. São 18 unidades homologadas em operação pela ANEL, registrada em Santa Catarina, e essas estão divididas. Planalto Norte, no Planalto Serrano, então a gente fala água doce, falamos ali em Bom Jardim da Serra, no Sul, também temos usinas de parque eólico em funcionamento. E quanto é que a gente consegue gerar, falando em termos percentuais, Helena, de energia? Colocando todos os tipos de modalidade de energia, a eólica, ela representa quanto de energia? Perfeito. Hoje, em Santa Catarina, mais de 76% da geração de energia é renovável. E dessas 76%, 5% é de processo de energia eólica. Então, ainda é incipiente, mas está em crescimento e a tendência é, nos próximos anos, ser promissor o crescimento dessas renováveis, incluindo a eólica. Secretário, para quem nos assiste aqui pela TVA, a gente fala em energia limpa, né? Energia renovável, energia limpa, mas às vezes o entendimento não vem de imediato, assim. Para deixar bem claro, energia limpa, o que difere da energia convencional e o que a gente pode avançar em termos ecológicos se a gente conseguir atingir percentuais maiores desse tipo de energia? O Brasil e Santa Catarina, principalmente, situam-se em uma posição privilegiada com relação à geração de energia limpa e renovável. A base da matriz energética do Estado está relacionada à geração hídrica. Então, a energia limpa, ela está relacionada à baixa emissão de carbono, baixa emissão de gases de efeito estufa e baixa impacto ambiental. A energia renovável é aquela, eólica, solar, hídrica. Então, uma coisa é baixo impacto ambiental e emissão de gases e outra coisa é a renovável e a não utilização dos combustíveis fósseis. O Brasil, como já desde a década de 70, vem trabalhando na transição energética. Então, foi o primeiro país do mundo a pensar já nisso, em função da crise do petróleo, e vem avançando cada vez mais. Então, é um exemplo para o mundo, o Brasil, e Santa Catarina vem seguindo esses passos também de forma bem alinhada com as políticas nacionais. Perfeito. Solar, a gente tem um pouquinho mais de familiaridade porque até residências conseguem ter a sua própria geração de energia, né? Mas a eólica, em termos percentuais no cenário nacional, ela é superior à geração da energia solar, né? Tem mais energia eólica do que energia solar sendo gerada hoje no país. Em parques, sim. Mas em residências, ainda existe uma porcentagem bem alta de energia solar. Até aproveitando, trazendo para a nossa mesa aqui, alguns estudos. O Canadá, por exemplo, hoje está com uma aplicação, uma turbina criada para ser acrescentada em cima dos telhados residenciais, comerciais, e que ele vai fazer o processo de captação desse vento que passa pelaquela... ele pega aquela ascensão do telhado e acaba utilizando para a geração de energia. Então, é uma realidade promissora, visto que alguns países já estão implementando e logo, logo essa tecnologia chegando aqui para o país, certamente será muito bem aproveitosa. E nada impede de ter as duas placas solares, né? Fotovoltaicas, com essa nova tecnologia também. E hoje compensa muito utilizar das renováveis, tanto a solar quanto a eólica, entre outras, mas específico trazendo atenção para essas, porque você consegue produzir a sua própria energia e o que é excedente pela geração distribuída, você consegue aplicar na... devolver na concessionária para que posteriormente você possa utilizar ela tanto no teu espaço, que você está produzindo, quanto em outras localidades, aí seguindo também leis instituídas no início desse ano, que é para a geração distribuída. Secretário, quais são os planos do Estado para frente aí, para essas energias renováveis, principalmente energia eólica? 2023 para frente, já está planejado? Tem algumas ações sendo feitas. Como eu comentei anteriormente, é difícil competir com o Nordeste. Então, às vezes a gente pega os exemplos do Ceará, que tem políticas de incentivo, porque lá é muito mais competitivo a energia eólica. Aqui ela é complementar, é para que o Estado tenha uma matriz diversificada. Então, o incentivo, ele vem no sentido da diversificação da matriz energética. E para o Nordeste, eles estão investindo para que seja uma matriz prioritária, em função das questões ambientais. Então, a Helena pode complementar também a questão da política energética que está sendo planejada, mas aqui não se prevê, diferentemente do incentivo para a geração hídrica, que é uma vocação do Estado, grandes incentivos fiscais ou grandes esforços do Estado para aumentar, mas sim de forma pontual nessas regiões que a Helena apontou. E até aproveitando a fala do secretário, no sentido de, o Estado está com um estudo para ser proposto, que é o planejamento energético do Estado. O que seria esse planejamento energético do Estado? É conhecer a vocação de cada macro região. Como eu comentei no início, o secretário também falou, a vocação atual, nossa, para a geração de energia hídrica. Mas isso não impede que a gente olhe para a nossa outra vocação, que seria as biomassas a partir de dejetos suínos, agroindústria, situada na região do Oeste de Santa Catarina. Aí nós olhamos para a Serra Catarinense, ali também tem a questão de resíduos florestais, Alto Vale. Então a gente começa a explorar essas regiões, tanto para a biomassa, quanto para a eólica, quanto para a solar. E certamente nós, à frente, conseguiremos alcançar a tão desejada transição energética. Perfeito. E conhecer é muito importante, né? Esse estudo é muito importante. Inclusive, alguns alunos da UFSC de Araranguá, eles montaram uma torre de energia eólica para justamente conhecer como é que funciona todo esse processo de montagem também e a importância da geração de energia eólica. Vamos acompanhar. Em Araranguá, no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, estudantes projetaram e construíram uma torre eólica. Além do conhecimento, o propósito é gerar energia própria ao laboratório do grupo de pesquisa aplicada na área de energias renováveis. Ainda falta a conexão do sistema à rede da universidade e o grupo busca a captação de recursos para fazer essa etapa. O projeto se transformou também em pesquisa. A gente está tentando fazer um sistema híbrido, onde é que a gente vai ter energia solar e energia eólica conectados no mesmo inversor para poder suprir uma carga. A princípio, essa carga vai ser off-grid, ou seja, ela não estará conectada na rede elétrica pública, aqui no nosso caso, uma Celeste, né? Ela vai ser um sistema isolado, assim que se entende ele, para tentar entender como é que essas duas tecnologias conseguem trabalhar juntos. Porque, veja, à noite a gente não tem sol, né? Então a gente tem um problema na energia solar, mas a gente tem vento. Então uma pode complementar a outra. E lembra, a estabilidade de matriz energética é sinônimo de diversidade. Então quanto mais tipos de energia nós temos na matriz, mais estável ela é. E é isso que a gente busca. A estrutura do aerogerador tem 13 metros e meio de altura e três pás. A torre eólica, na verdade, ela é o primeiro protótipo dentro do conjunto que o grupo que foi formado está pensando. Então nós temos o planejamento para instalar também um sistema fotovoltaico e isso dá outras fontes, né? A viabilidade de utilizar outras fontes de energia também integrados, né? Então de uma forma híbrida, né? Para atender uma parte da instalação do consumo de energia elétrica aqui da própria universidade. Então o uso final da energia vai ter essa finalidade, né? Olha que bacana, né? Então desde cedo já ali na parte acadêmica, né secretário? Já conhecendo como é que funciona. Inclusive quando a gente vai para o sul do estado, falando em Araranguá, ali em Capivari de Baixo a gente também consegue perceber uma torre ali, né? O que é aquela torre, secretário? Aquela torre é uma geração de energia, né? A partir dos ventos, né? Existe uma usina, pequena usina eólica no local e é exatamente para isso. Ela serve para a geração, mas também serve para a educação ambiental. Serve para que as pessoas enxerguem a possibilidade, que se chame atenção para a possibilidade de uma geração limpa, conciliando a energia a partir de combustíveis fósseis. Então existe essa possibilidade de se trabalhar e é necessário chamar atenção para isso também. Há uns anos atrás também, Helena, a Câmara Municipal de Vereadores de São José também instalou uma energia eólica ali, até chamou a atenção da comunidade na época. Então é bem importante que a participação da comunidade, apesar do Nordeste, como vocês já citaram algumas vezes, despontar, né? E a gente traz mais como uma energia complementar, mas é importante trazer para a discussão, né? Com certeza. Hoje tem alguns incentivos fiscais, tanto federal, linhas de financiamento, tanto federal quanto estadual, que proporcionam empreendedores ou até a população que queira utilizar desses microcréditos para a instalação de energias renováveis. Então a gente fala das solares, nós falamos da eólica também, temos linhas de financiamento que podem ser procuradas pela população para quem deseja instalar as suas vivências. Bacana. A gente vai dar uma breve pausa no programa Santa Inovação aqui pela TVA, mas a gente volta já já conversando com o secretário Leonardo Porto Ferreira e também com a Helena Zanella. E hoje o assunto, a energia eólica. Voltamos já já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo o secretário Leonardo Porto Ferreira e também a Helena Zanella e o assunto energia eólica. Secretário, como é que funciona a questão das licenças? Como é que o Estado entra nessa questão para antecipar ou até mesmo acelerar a liberação para novos parques eólicos aqui no Estado? Hoje, para a energia eólica, o que se tem mais de incentivo do Estado é a celeridade nas análises de processo de licenciamento. Então, trazendo mais segurança para as empresas se instalarem aqui e trazendo mais agilidade nos processos. Então, hoje não existe um passivo relacionado a isso e várias licenças estão saindo. Agora, inclusive, nesse ano saiu algumas também. Até com relação a essa questão do licenciamento, de 2014 até 2022, foram feitas para a questão eólica, para a vertente eólica, 50 mil formulações junto ao meio ambiente, a F6, que se chama, junto ao IMA. E para este ano foram 44 solicitações que estão em análise. Das 50 que foram feitas, elas foram totalmente concluídas. E agora foram feitas 44 e estão em análise, como o secretário comentou. Como consumidor de energia, a companhia elétrica aqui do Estado, Selesc, a gente recebe lá na conta de energia o nosso consumo. Entra essa energia eólica também no processo como uma matriz elétrica ou não? Hoje, no país, nós temos o Sistema Interligado Nacional, que ele é coordenado pela ONS. E como que funciona? Toda geração de energia, não necessariamente porque está sendo gerada em Santa Catarina, será consumida em Santa Catarina. Não necessariamente porque está sendo gerada a energia eólica no Nordeste, que será exclusivamente consumida lá. O sistema se comporta de forma inteligente. Ou seja, ele vai sentindo quais são os cenários que precisam receber tal demanda energética e ele encaminha. Então, tudo que é gerado de energia, automaticamente ele é injetado no Sistema Internacional Interligado. Perfeito. A gente já entendeu também, secretário, que o Nordeste é destaque nacional, mas a gente tem exemplos próximos aqui também, né? Para quem sai de Santa Catarina e vai para o Rio Grande do Sul, tem um grande parque eólico ali, né? Tem. O Rio Grande do Sul é um dos destaques nacionais também, em função da posição geográfica e da questão dos ventos lá. Principalmente no município de Osório, que existe um investimento muito grande lá para um parque eólico também, que tem um potencial gerador também muito grande. Falando em impactos ambientais, secretários, quais são os impactos ambientais quando a gente fala na questão da instalação dessas torres? É importante a gente pensar que o mercado hoje, ele pensa em energia competitiva, limpa e de com segurança. E os impactos ambientais não podem ser esquecidos no que diz respeito à energia limpa. E quais são eles os principais? Rota de aves, impacto em vegetação, construção de estradas. Então, cria-se novos acessos onde não existiam. E agora tem se percebido, principalmente no Nordeste, o impacto social também, vinculado a comunidades tradicionais e também vinculado ao turismo. Então, isso precisa ser levado em consideração também, além do potencial gerador. Gera até a questão pela curiosidade e o turismo também nessas regiões. Legal. Helena, deixa eu só te fazer uma pergunta para a gente tentar exemplificar um pouquinho essa questão da energia eólica aqui no Estado. Se a gente não tivesse a energia hídrica, outros tipos de energia, solar, só a energia eólica seria capaz, por exemplo, de gerar energia por um dia para algum município de Santa Catarina? Felipe, então, hoje Santa Catarina, só da parte eólica, ela gera mais de 500 gigawatt-hora e consome de energia como um todo mais de 7 mil gigawatt-hora. Então, vamos supor assim, que se a gente reprimisse, oprimisse toda a geração e tivesse só essa parte da geração de energia eólica, ela seria capaz de abastecer uma população de 139 mil pessoas. O que equivaleria, durante um ano, o município de Brusque? Então, você conseguiria atender 100% por um ano? Na verdade, 98% por um ano o município de Brusque, se fosse só a geração de energia eólica. Mas isso, todas as torres eólicas do Estado de Santa Catarina? Todas as torres eólicas do Estado de Santa Catarina. Perfeito, não é? Estamos no caminho, então. Estamos no caminho, estamos crescendo. Tem que crescer bastante ainda, mas estamos no caminho promissor. A questão dos ventos também, Santa Catarina não tem ventos todas as épocas do ano, assim como no Nordeste, então, talvez, por isso, seja só uma energia complementar. Isso, a ideia é de criar complementariedade na matriz energética. Então, o Estado vem incentivando a diversificação. Então, eólica, não tem uma específica que tenha sido incentivada, mas eólica, biomassa, hídrica também, solar. Então, todas essas vão fazer parte, no futuro próximo, de um hall de matriz energética do Estado. Qual que é a época do ano que mais venta aqui no Estado, secretário? O verão, bastante, principalmente o verão. Mas tem algumas regiões do Estado, principalmente na Serra, no topo da Serra, que existem os ventos constantes. Porém, o impacto ambiental lá também é importante, porque é uma vegetação um pouco mais sensível, como são aqueles campos de altitude. Então, precisa ser conciliado a necessidade da energia e também os impactos que podem causar. Mas os ventos, acredito, que sejam mais previsíveis até do que as chuvas, né, para a questão da energia hídrica, ou não? Depende dos estudos. A gente tem estudos agora propostos em caminho, né, no caminho, no processo do caminho, que seriam o planejamento energético do Estado e, a partir deste planejamento, a gente conseguiria mapear como que se comporta corretamente essa parte da incidência de ventos. Porque também esse estudo facilita, né? Com certeza. E até complementando a fala do secretário, no sentido de as energias renováveis, elas são extremamente importantes. Por quê? Além de diversificar a matriz, nós estamos oportunizando novas vagas de emprego, inovação em tecnologia, aumento do IDH de municípios com baixo IDH, porque se desenvolve aquela região. Então, é um crescimento bem considerável na economia, quando você traz essa oportunidade de ampliar o leque das renováveis. Falando em geração de emprego, secretário, já tivem algumas oportunidades passando pela BR-101, passam aquelas carretas levando essas hélices que são enormes, né, são realmente gigantescas. Santa Catarina também trabalha na questão da produção desses equipamentos ou vem de fora? Boa parte da geração, principalmente aqui do estado, é motor WEG. Então, é uma produção de Santa Catarina que melhora a questão de empregos na região, lá onde está instalada a indústria. Então, algumas peças, sim, vêm do estado. Então, Santa Catarina também participa desse processo desde o início ali, depois de transportado, é colocado. Em questão de manutenção, acredito que dê menos manutenção também. Perfeito, perfeito. Helena, e linhas de financiamento e incentivos para que, já que a gente está falando em 100% de empresas privadas que trabalham nesses parques eólicos, como é que trabalha essa questão dos incentivos? São mais de 14 linhas de financiamento hoje disponíveis, tanto a nível federal quanto a nível estadual, somatória, são mais de 14 linhas de financiamento e isso oportuniza muito o empreendedor a aderir. Por exemplo, a linha de financiamento do BNDES, Fundo Clima, ela disponibiliza, claro, conforme análise, de 10 milhões até 80 milhões a cada 12 meses, para quem tem interesse em fazer, vamos dizer assim, colocar o seu projeto de energia renovável, pode ser a partir das eólicas, pode ser da fotovoltaica, assim por diante, em um determinado local que deseja instalar esse seu projeto. Perfeito, e o retorno financeiro, quem é que compra essa energia desses investidores no Estado? O retorno financeiro é quando esse empreendedor, ele vai vender a sua energia gerada, e ele pode vender tanto no mercado livre, quanto para cooperativas ou também para concessionárias de energia. Onde tiver procura ali, demanda, ele estará vendendo. Perfeito. E além dos exemplos aqui em território nacional, secretário, se a gente for pegar algum case de sucesso, agora globalmente, qual é o país que desponta nessa questão de geração de energia eólica? Disparado a China. China. A China está mais que o dobro do segundo colocado, que é os Estados Unidos. O Brasil está entre sexto e sétimo, varia bastante, mas para a gente ter uma ideia, em 2012, o Brasil esteve em décimo quinto, e hoje ele está entre sexto e sétimo lugar. Mas, de fato, a China está bem à frente disso, tanto em tecnologia como em número de parques eólicos. Então, em dez anos, a gente já deu um salto aí. Deu um salto bem grande. E temos a oportunidade de crescer ainda mais? Temos. Existem previsões para o Brasil, e para Santa Catarina também, de implantação de grandes parques eólicos, que podem representar até 25% da matriz num futuro próximo. A China se fala muito também da questão da poluição e compensar um pouco de todo esse prejuízo para a natureza. E o Brasil, geralmente, é visto como alguém que salva globalmente o planeta nessa questão do meio ambiente. Mas, talvez, seja mais um exemplo para fora do país, se a gente conseguir ali um top 5, de repente, nos próximos anos. Quem sabe. O desafio da transição energética do Brasil é diferente do desafio da transição energética dos outros países. Principalmente China, Alemanha, Estados Unidos. Por quê? Porque aqui a nossa questão é previsão de chuva. A gente precisa trabalhar a diversificação para não depender de São Pedro, não depender do tempo. E eles, não. A transição deles é para baixo carbono, porque a base deles é combustíveis fósseis. Então, a gente precisa entender que o nosso desafio é diferente do desafio lá fora. E a gente, hoje, desde a década de 70, é exemplo para o mundo em geração limpa. Aproveitando até para complementar, Felipe, a fala do secretário também nesse quesito, O fator de capacidade, hoje, das eólicas, o que seria o fator de capacidade? É a capacidade instalada que essa energia poderia produzir. Ele está próximo das hidrelétricas. O fator de capacidade das hidrelétricas é 50% e da energia eólica está na faixa dos 42, 46. Muito promissor, porque a noite não para de ventar, coisa que a energia solar, no caso, ela tem essa intermitência. Aí, olha que ela continua gerando energia. Bacana. O secretário falou anteriormente a respeito dos projetos que vêm pela frente aí. Poderia citar alguns deles? Tem, eu posso dar o exemplo da região de Calmon, que é um projeto já licenciado, que prevê a instalação de um dos maiores parques eólicos daqui do sul do país. E tem outras regiões também, outros municípios, como Água Doce, como... O Jardim da Serra, a gente tem também, temos regiões bem promissoras e ainda em estudo também. Perfeito. Aproveitando já essa fala, a gente já está na reta final do Programa Santa Inovação. Vou começar com a Helena, então, abrindo para as considerações finais. Se já quiser aproveitar e projetar o futuro nessa questão da energia eólica aqui no Estado, fica à vontade. Felipe, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo Programa Santa Inovação. E certamente as renováveis, elas têm um grande potencial, um grande crescimento. A fotovoltaica, a eólica, o Estado tem essa preocupação e está investindo em estudos para que isso aconteça nos próximos anos. Perfeito. Secretário, um minutinho para as considerações finais. Queria agradecer também, Felipe, pelo tema, pelo convite. Esse tema é de extrema relevância para o Estado, para o Brasil também. E Santa Catarina vem trabalhando para incentivar a diversificação da matriz energética. Eu gostaria de ressaltar a importância dos incentivos para esse tipo de geração de energia e também para o desenvolvimento de tecnologia, que hoje Santa Catarina é referência em desenvolvimento de tecnologia. Não podemos esquecer dos impactos ambientais, das energias limpas e renováveis, que precisam cada vez mais estar no nosso dia a dia. Então agradeço mais uma vez o convite e vamos sempre estar à disposição para esclarecer mais. Perfeito. Nós agradecemos também a participação do secretário Leonardo Porto Ferreira e também da Helena Zanella, que é gerente de Energia e Sustentabilidade da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. E obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TVA e em breve voltaremos com mais um programa Santa Inovação. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho